A CIDADE NO BRASIL 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 os jogadores são muito rápidos, os jogadores são muito mais rápidos, o mundo de classe, o mundo de mestre, o mundo de funcionalidade, o mundo de física, o mundo de poder, a gente pode jogar, a gente pode jogar sua função. Então, os seus desejos para o nosso time? Obrigado.